E fala galera! Sejam bem-vindos ao canal do Silve Master! No vídeo de hoje, nós vamos fazer um tutorial da flexão diamante. Você já ouviu falar desse tipo de exercício? Não? Então, solta a vinheta aí, gente! O vídeo de hoje é um tutorial sobre a flexão diamante. Mas antes de continuar, ainda não é inscrito aqui no meu canal? Tá esperando o quê? Dá uma força pra gente! Clica aqui, se inscreva, divulgue nas redes sociais, Facebook, Instagram e no final do vídeo, deixe aquele like! A flexão de diamante trabalha os músculos principais, que são o peito e o tríceps, e alguns músculos secundários, que são os músculos abdominais, os músculos da região inferior das costas e o ombro. Vamos para o exercício propriamente dito. Posicione as mãos na linha vertical aos músculos do peito e o peitoral, formando um triângulo. Sempre arcoa, desça lentamente com o músculo até quase tocar os músculos do peito com as suas mãos. Ante a descida, procure não agir os cotovelo para fora. Vamos executar o movimento. O exercício. Você desce, soltando o ar e sobe respirando. Uma outra variação desse tipo de flexão é com os joelhos apoiados. Vamos executar agora com os joelhos apoiados no chão. Agora, de frente, vista anterior. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal. Deixe aquele like. Assistam esses outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado. E eu te espero aqui no canal do Silvio Master. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.